Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel, que hoje o presidente dos Estados Unidos fez mais um discurso falando sobre suas metas de trabalho. Ele, na verdade, não quer mais imigrantes que venham para este país para estuprar as mulheres, conforme ocorre hoje lá na Europa, e ninguém pode negar. Ninguém pode negar, porque o mundo inteiro sabe disso. Só a imprensa nanica, comunista, é que não fala isso. Conforme os planos de trabalho de Trump, ele também quer mandar da América imigrantes que são ilegais e não produzem nada para o Estado americano. Um exemplo. No meu caso, eu morava num prédio na rua da Casa Branca, e uma noite foi acordado por gritos de mulher, falando em uma outra língua, você não sabe tratar uma mulher, e ele estava batendo nela. Eu mesmo já levei mulheres espancadas, sangrando para o hospital, de imigrantes que não respeitam as mulheres. Os americanos ficam quietos, mas eles tomam posicionamento. Ah, sem dúvida. E a esquerda, que só sabe fazer baderna, o que a esquerda sabe fazer? Baderna. Israel sempre foi protegido pelos Estados Unidos. Tanto que se você pegar a palavra Jerusalém, que já mudou 18 vezes até chegar a esta palavra, no meio está USA, bem no centro da palavra. Por quê? É de admirar que os Estados Unidos vieram aparecer bem mais tarde, porque Jerusalém é uma das cidades mais antigas do mundo, e lá está o nome de Jerusalém, e no meio está a sigla dos Estados Unidos. E eu vou até escrever aqui, vou até escrever aqui, para que vocês tenham um melhor exemplo. Aqui está a palavra Jerusalém. Eu acho que vocês podem ver. Bem no centro da palavra, Jerusalém, tem USA. Aqui, bem no centro. Isso, para mim, é significativo. Porque todos os presidentes, desde 1948, que foi o ano que eu nasci, protegeram Israel. Mas este último presidente democrata, você sabe o que ele fez no apagar das luzes, nos últimos momentos que ele estava lá na Casa Branca? Ele permitiu que 150 toneladas de urânio fossem liberadas para que um país, o Irã, que odeia Israel, eles são muçulmanos, eu odeio Israel, pudessem fazer bombas atômicas. Por que no último minuto? Porque ele já tentou outras vezes fazer mal a Israel. Os esquerdistas tentando destruir Israel. O que não vai acontecer. Agora vem o Trump e diz, nós vamos mudar a capital de Tel Aviv para Jerusalém. Eles querem dividir a cidade, eles querem dividir a cidade, e o Papa também quer. Ô, Senhor Papa, não ofendendo os católicos que tão bondosamente me ouvem, abra as portas do Vaticano para eles, divida o Vaticano. Alguém quer dividir Buenos Aires? Ou Brasília? Ou Paris? Não. Mas querem dividir Jerusalém. Isso para mim é uma política muito torta, muito tola. Vocês não vão conseguir fazer isso. E vocês estão só manchando a dignidade de vocês. Eu, na minha tenra idade, lia muito Gibi e gostava muito do Tarzan, do Fantasma, Kid Cotto, Gene Autry. Vocês que têm a minha idade, vocês sabem disso. Depois que me tornei moço, aí nos meus 14 anos, menino ainda, eu comecei a ler muito, muito, e viver em emissoras de rádio, com a Rádio Clube de Itajaí, Difusora, Guarujá de Florianópolis. Então, quem eram meus heróis? Castro. Castro era o herói número um. Porque eles diziam que Castro saiu das montanhas com nove homens e tomou Havana. Tomou Cuba. Grande mentira. Com nove homens, ele só podia fazer uma briga de bar, uma briga de rua. Outra coisa, quando Castro assumiu em 1959, derrotando Fulgêncio Batista, porque eu me lembro disso, o dinheiro de Cuba tinha o mesmo valor que o dólar americano. Era uma sexta economia do mundo. E Castro, em 50 anos, não produziu uma caneta. Você não vê uma caneta feita em Cuba. Você não vê uma tesoura feita em Cuba. Em 50 anos. Você não vê uma gravata feita em Cuba. Em 50 anos. E os da esquerda querem tampar um fracasso desse? Não dá. Em 50 anos eu fiz muita coisa. Eu não vou dizer outros. Eu trabalhei de pedreira em muitos lugares, de pintor, trabalhei com encanamento de águas, dirigi profissionalmente, escrevi, fiz gravações, trabalhei em estúdio, cantei, toquei, preguei. E Castro só fumava charutos e bebia Cuba Libre e não fez nada. Não tente tampar o sol com a peneira. Isso é muito feio. Mostra que você é uma esquerda ridícula. Não faça isso. Depois teve Carlos Prestes, que ainda antes de Castro era um homem famoso. Ele milômetros de pé. Oh, mas como eu fiquei encantado com isto. Mas sabe o que ele queria? Implantar o comunismo no Brasil e recebia dólares através da Rússia para fazer um levante dentro da nossa pátria. E eu comecei a suspeitar que Prestes não valia nada quando deram a notícia para ele que a esposa dele tinha sido morta num campo de concentração. Foi queimada, destruída. E ele não deu muita atenção. Casou logo com outra. Esse tipo de gente não pode ser meu amigo. Não, não pode. Depois nós tivemos Chego Evara. Chego Evara era um homem que tinha uma aparência de galã de cinema. Até o Marxarif se parecia muito com ele, um grande artista do mundo árabe. E Chego Evara que era formado em medicina, tinha uma saúde muito precária, juntou-se a Fidel Castro. Eles se encontraram no México e tentaram formar uma coalização para trazer o comunismo ao mundo. Acontece que a América viu, fez um bloqueio naval e Chego Evara teve que ir para África. E lá chegando, pensando ele que ia fazer muita coisa, lá ele foi enxotado, não deu certo. voltou para Cuba e disse outros campos me chamam. E foi para onde? Para Bolívia. Na Bolívia, quando estavam prestes a tomar o poder, houve uma discussão entre o Partido Comunista e alguém perguntou quem será o líder que vai sentar na cadeira do presidente da Bolívia. Chego Evara e disse eu, mas o chefe do Partido Comunista da Bolívia disse não, eu, porque eu sou o chefe aqui em território boliviano, mas Chego Evara disse não, mas eu sou Chego Evara. E Chego Evara tinha um hábito ruim, um hábito covarde, um homem que admirava tanto na minha infância, matou muitos cubanos sem irem a julgamento, botava no paredão e pá, 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 matava eles, e foi na ONU e disse nós vamos fuzilar enquanto for necessário. Se eu estivesse comandando aquela reunião de fracassados, eu diria não senhor, você matou até ontem, hoje você não mata mais, que a partir de hoje você está preso por crimes contra a humanidade, mas eles são medrosos, eles têm medo de trabalhar, então tem que manter, manter a política, politicamente correto, e aí o povo sofre. Muito bem, o que aconteceu, o partido comunista da Bolívia permitiu que ele fosse preso, e quando ele foi preso, ele disse assim, ele disse uma frase que até hoje me dói no coração, ele disse não me matem, porque eu para vocês tenho mais valor vivo do que morto, é um homem que sabe que a morte se aproxima, e tem medo de morrer, aqueles tantos que ele sacrificou no Paredón, lá em Cuba, que morreram dizendo viva Cuba, ele não teve essa força, porque ele era um cidadão argentino, e a Argentina infelizmente produziu um filho igual Che Guevara, mas eles não se orgulham disso, eles sabem o que é bom para o mundo, depois tivemos no Brasil o capitão Lamarca, saiu do exército brasileiro para juntar-se aos comunistas, perdeu a vida, Tivemos também o capitão Lamarca, que tentou lutar contra o exército brasileiro, por favor, meu pai sempre disse, não brigue com a polícia, se você vence um, vem dois, se você vence dois, vem quatro, se você vence quatro, vem dez, você não pode vencer a polícia, você não pode combater a lei, mas ele não teve talvez um pai para falar isso, e ele perdeu a vida, agora a esquerda mundial está se segurando, sabe em quem? No islamismo, que é uma força crescente, e eles têm o dinheiro do petróleo, eles têm muitos dólares, então estão se estribando no islamismo, acontece que o islamismo não é o que os brasileiros pensam, não é o que o antigo presidente do Brasil falava, o islamismo mata os homossexuais, você já pensou uma pessoa perder a vida porque ele decide ser homossexual? A pessoa que faz isso, ele quer estar acima de Deus, e Deus não permite isto, agora mesmo tem um casal que está preso, o marido numa cela, eu vi recentemente, a esposa em outra, por quê? Porque a filha, uma mocinha, olhou para um rapaz, eles jogaram ácido no rosto dela, se você não sabe o que é ser queimado com ácido, eu vou lhe dar uma ideia, o meu rosto uma vez foi atingido por uma explosão de querosene e eu agoniei por dias a queimadura no meu rosto, eu era menino ainda, eu sei o que é uma queimadura no rosto e eles fazem isso com as meninas porque olham para um rapaz, quem pode impedir uma moça de orar para um rapaz, de uma menina olhar, quem pode impedir, isto está na natureza dela, volte para escola, estude em livros, isto é da natureza humana, também, as mulheres por qualquer coisa são apedrejadas até a morte, às vezes são mulheres idosas, e é muito ruim você assistir um apedrejamento, é muito ruim, é horrível, a pessoa não pode se defender mas eles fazem, a boa notícia disso tudo é que nem todos os muçulmanos são assim, aqui tem um posto de gasolina que o homem é muçulmano, mas ele é um homem tão bondoso, que quando ele soube que eu vim de uma cirurgia, que fiquei 28 dias no hospital e fiquei anos na cama quando ele me viu disse o que aconteceu com o senhor e se eu passei pela cirurgia de coração é muito perigosa ele saiu de onde estava parou o seu negócio e veio me dar um abraço e foi lá tudo que eu tinha que fazer no carro ele foi lá e fez não todos são assim mas o mundo tem sofrido muito com islamismo e do Brasil estava enviando jovens lá para estudar a cultura islâmica eu sou formado em islamismo tenha paciência pergunte para mim eu não tenho raiva de ninguém neste mundo não mas matar mulheres meninas apedrejadas não posso compartilhar com isso e se você brasileiro compartilha tendo uma cultura brasileira você está a serviço do diabo muito bem agora os democratas estão chorando pelas ruas tocaram fogo fizeram baderna de todo tipo foram presos madonna antes de trump assumir ela disse que tinha pensado em explodir a casa branca ela falou isso em público vocês acham que se o trump pergunta escute aqui por que que você quer explodir a casa branca comigo e a família lá dentro eu vou convidar você para as barras dos tribunais e ela não escapa madonna não é mais uma menina de 20 anos é uma senhora eu sempre gostei muito da arte dela especialmente naquele filme don't cry for me argentina que ela canta tão bem mas vai e causa um discurso desse torto e agora está em maus lençóis daqueles que estavam tocando fogo muitos vão pegar 10 anos de cadeia e outros prisão perpétua não vão mais voltar para casa porque é muito ruim isso a esposa viu o marido sair não volta mais a mãe viu o filho sair não volta mais a namorada viu o namorado sair não volta mais para casa por que porque foi para Washington causar problemas é não deve ser assim imigrantes têm feito muitos males a este país vou dar um pequeno exemplo para vocês um brasileiro embriagado com uma caminhoneta atropelou um americano que estava trocando o pneu e o homem ficou preso embaixo das ferrais da caminhoneta e ele arrastou esse homem por 32 quilômetros o que que se faz com uma pessoa dessa se fosse seu filho você já imaginou a dor da pessoa ser ralado pelo asfalto até perder a vida eu sou realista isto aconteceu agora Trump disse não os problemáticos que causam problemas e trazem despesa para as cortes americanas vamos mandá-los embora vamos mandá-los embora se quiser entrar aqui entre pela porta vocês pensam que a imigração do Brasil é brincadeira não a imigração no Brasil é mais rígida do que americana se lá se ele diz assim olha dia 10 você compareça se ele não comparecer para as explicações de praxe eles vão lá na casa dele o Brasil faz assim tem uma das leis rigorosas sobre a imigração agora Trump quer que a bíblia esteja nas escolas é ruim isso é muito bom e por que que os pastores não estão festejando porque eles não gostam de bíblia deu pra entender se eles gostassem de bíblia eles estavam fervilhando de alegria que finalmente alguém tomou posição em favor da bíblia mas eles não tem isso vergonha né eu digo que essa turma não quer nada a não seu salário eu venho dizendo isso agora até jornalistas brasileiros que da esquerda que não se conformam porque eles estavam dizendo que Trump ia ter 1% dos votos 1% mas Trump é um homem que não tem medo de nada ele teve um pastor chamado Norman Vincent Phil da Catedral de Mármore em Nova York ele era membro da igreja ele assistiu os cultos lá é e ele não quer essa coisa de estupro de incêndios de aborto de roubalheira ele não quer ele não quer e o Trump é muito parecido com Bolsonaro no Brasil parece que estudaram até na mesma escola é o outro presidente que presidiu este país nunca conseguiu provar que era americano nunca mas Trump a gente vê na escola de marinha coisas dessa natureza desde menino já o outro a gente nunca soube de repente era presidente de repente assim do nada do nada do nada é presidente e o que é que ele fez ele criou um um seguro de saúde que o povo não pode pagar é tão caro que o povo não consegue pagar e agora Trump colocou um médico que vai colocar um plano de saúde que a pessoa possa pagar é porque às vezes a pessoa paga meses e meses e anos e nunca precisa de ajuda médica portanto meus amados irmãos o evangelho volta a brilhar na América porque aqui estava de um jeito que tinha cidades que a leixaria é que funcionava não permite pregação do evangelho mas Trump não quer isso ele quer que o evangelho seja pregado espero que Deus abençoe que ele continue servindo a Deus no posto que ele foi chamado e também gostaria que esses irmãos que pertencem à imprensa na Nica que nada sabem que procurasse estudar mais um pouquinho eu vou dar um pequeno exemplo Fernando Henrique Cardoso numa das entrevistas falou assim eu fui exilado mentira ele não foi exilado ele disse que foi para se tornar uma vitimazinha vocês entendem é os anos de chumbo da revolução oh meu irmão presta atenção oh comunismo que a esquerda matou milhões e milhões e milhões e milhões calcula-se as 100 milhões de pessoas que eles mataram e agora no Brasil morreram 300 na época da revolução porque eles estavam botando bomba lá em Guararapes a esquerda botou bomba lá ah tenha paciência né no aeroporto o que é que a pessoa que vai viajar que não tem nada a ver com política está lá esperando o seu voo de repente explode a bomba ele perde a vida que covardia é essa ah presta atenção né mesmo assim não dá e muitas outras coisas que vem ocorrendo vem ocorrendo agora o Trump disse eu não quero que isso aconteça jamais e não vai acontecer por quê? porque isso tem que parar estas coisas não podem continuar e também eles acusam que ele é homofóbico que ele é isso aquilo outro oh a homofobia está com a esquerda com a esquerda é Irã é da esquerda eles pegam aqueles guindastes caríssimos e enforcam um homossexual porque ele é homossexual só por causa disso quando isso não deveria acontecer isto não deveria acontecer mas eles fazem e o Trump não quer que mate homossexuais outra coisa e vou encerrar com isto aqui na América teve uma organização chamada Clucluscan que matava negros católicos e judeus porque a imprensa na Nica só fala que eles matavam negros mas não eles matavam negros queimavam a casa deles os judeus e os católicos agora vamos descobrir quem criou isso isso foi criado no sul dos Estados Unidos e é uma coisa criada por crente crente é porque você encontra nos encontros da Clucluscan pregador falando e cantores evangélicos cantando numa grande noite de louvor tudo mentira estas mentiras tem que serem denunciadas uma coisa que também quero falar a vocês vocês sabem porque o fascismo deve ter matado de 10 a 20 milhões de pessoas e o comunismo mais de 100 milhões e ninguém chama ninguém de comunista chama de fascista eu vou lhe dizer porque uma época quando o comunismo estava forte na Alemanha o fascismo se levantou e deu a maior surra na esquerda vou repetir existia o fascismo e o comunismo e o comunismo fascismo apoiado pelos evangélicos e os comunistas aí tomando poder fazendo mal fazendo mal fazendo mal fazendo mal os fascistas pegaram os comunistas e bateram e bateram e bateram e os comunistas tiveram que correr por isso que você vê essa história de fascismo que antes não se falava em fascismo não não se falava então agora os da esquerda qualquer uma pessoa que discorde com eles é fascista é fascista mas por que não diz que é comunista que o comunismo foi 50 vezes pior por quê? porque eles são comunistas e levaram uma surra esta raiva que a esquerda tem do fascismo é porque levaram uma surra fenomenal procure ver isto eu me queria no mês alemães eu sei o que estou falando então muito obrigado a todos vocês espero que este esclarecimento possa ajudá-los em alguma coisa estou muito feliz por estar neste país e as portas estão se abrindo e possivelmente nós teremos agora dentro em breve contatos mais imediatos